E aí meus filhos, como é que vocês estão? Estou bem. Tranquilo? Sim. É, mais um dia frio. Olha aí, a brincadeira dele, agora. A mulher está ali, está bonitona, uma gatona. Olha lá. Eita. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. E para quem não me conhece, eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. E eu sou o Daniel. Pois é, galera. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Nós vamos mostrar para vocês o bairro aonde a gente estamos morando, né? Para quem não acompanha o canal e está chegando agora, recentemente, nós vimos parar aqui no Paraná, Terra Boa, nós nos mudamos de Adema São Paulo e agora, né, estamos morando aqui. Conseguindo uma oportunidade muito boa, confere lá no vídeo anterior a esse, do mais detalhe. Mas enfim, então, bora conosco pelo um tour pelo nosso bairro. Então, bora para o vídeo. Bom, é assim que nós saímos de casa, a gente já se depara aqui com um parque, né, para as crianças, que tem logo aqui, na rua de trás da nossa casa. Eu vou te mostrar qual é o parque aqui, ó. Mostrar qual é o parque? Bom, chegamos aqui no parque, tem essa mesa aqui, ó. Umas mesas para o pessoal sentar aqui, ó. Acho que o pessoal faz, né, as coisas deles aí. E aí tem esse permolado, hein, logo aqui na entrada. E também para os pais ficarem sentados aí, jogando bom, não sei lá, tem uns bancos também. Creio eu que esses buracos aqui eram para ter planta, né, mas não tem nada, está vazio. E aí está o parquinho. Então, gente, ele tem todos os corregadores. Escorregadores. Escorregadores de... vai de giro. Ele fica só assim. Quando você vim de sapato, ele escuta, ele escorregar, escorregar, tá bom? Ele escuta, ele escorregar, escorregar, tá bom? Ele escuta, ele escorregar, escorregar, tá bom? E tem isso. E aí tem esses brinquedos aí, né? Aqui tem uma gangorra, bastante escorrega. Bem legal. Aí tem esse balanço aqui, que é o balanço para cadeirante. Tem os balanços normais aí para as criançadas. Bem legal. E logo perto da nossa casa também tem uma igreja ali, ó. A igreja católica. Católica. A igreja torta. E também temos aqui uma quadra. Eu não gosto, então, para mim, é indiferente. Aí tem outra praça aqui, com os mesmos banquinhos que tem lá. E tem o lugar onde as pessoas vêm fazer exercício, né? Bem pertinho da nossa casa. Bem pertinho mesmo. E aqui também é bem legal a vista que nós temos já. Se vocês conseguem ver, ó. Mas olha lá. Lá do outro lado, lá, tem uma paisagem. Bem legal. Agora saímos dessa parte que tem o parque e a quadra. Agora nós vamos andar até o final dessa rua. E já dá para ver que ela não tem saída, né? Então vamos ver o que tem no final da rua ali. O que nos espera lá no final da rua. Esse menino aqui veio comigo. Eu falei para ele que eu ia fazer uma caminhada. Eu ia fazer a caminhada pela cidade toda. Para ver em quanto tempo que eu gasto para andar na cidade. Porém, ele disse que ia comigo. E ele não ia aguentar fazer essa caminhada. E resolvi andar pelo bairro. Bom, chegando aqui já no final. Tem as casas aqui que eles falam é casa popular. Olha o cachorrinho comendo aí. Olha o cachorrinho. Olha lá. Eu achei muito bonita que tá. Comendo uma marmita. Deram uma marmita para o cachorro. Aí tem essas casas aqui tudo igualzinhas aí. Eles falam que é casa popular. Essa parte de trás aqui é tudo casinha nova. Da prefeitura, né? É. Que o pessoal, eles pagam, né? Estão pagando a casa aí. Vai saber, gente. Vai se inscrever para ver se a gente ganha uma também aqui. E para pagar umas parcelas baratinhas. Mas já estamos chegando ali no final da rua. E logo no final da rua tem uma grande plantação. Plantação. Não sei se vocês estão conseguindo ver já. Que plantação que é. Mas já vai chutando aí. Já vai chutando que plantação é essa antes de nós chegar lá. Aí, ó. Chegamos aqui no final da rua e temos aqui uma plantação de milho. Plantação de milho. Olha que da hora lá atrás lá. O horizonte. Muito lindo o lugar. A vista do lugar aqui é bem legal. Oxi. E olha o que tem aqui atrás. Uns cachorrinhos. E um cachorrão. Cachorrinho. E um cachorrão. Esse aqui está cansado. E aqui ele está com cara de brabo. Olha lá. Olha lá. Por que os cachorros pequenos querem ser bravos? Eu não entendo. Esses cachorros pequenos. É porque quando vem uma pessoa correndo. Igual um Sonic. Eles mordem. Olha lá. Totozinho. Coitado. Totozinho. Está ali deitado. Tranquilinho. Mas é isso aí. Aqui é uma das ruas. Chegou no final da rua. E lá para o final também. A gente se depara com outra plantação. Mas. Não é de milho. Eu não sei qual que é a plantação que tem para lá. A gente vamos ver se nós vamos direto para lá. Para ver. Qual é a plantação que tem para lá. Só que tem mais para lá. E mais descendo. Porém. Se você observar aqui. Já estamos quase no final. Só descer a rua e já está ali no final. Já tem outro mato. Que tem um córrego ali. Como se fosse um rio. Então não é um bairro muito grande. Vamos lá. Olha lá. Esse cachorro está bravo com nós. Latino para a gente. Aí, aí. Não tenho medo não, meu filho. Pode vir aqui que eu te dou um carinho. Consegui sair dos cachorros barulhentos. Aqui. Lá no final da rua é a plantação de milho de novo. Aí aqui é onde o Daniel pega o ônibus para ir para a escola. O ônibus que vem buscar ele para ir para a escola. Aqui é como se fosse a avenida principal. A avenida principal aqui da cidade. Aí se você olhar aqui. Essa rua subindo aqui. Lá em cima já é o final. Já tem o mato lá para cima descendo. Igual aqui. Aí eu vou andar aqui agora para vocês verem o mercado. Que é perto da nossa casa também. Ali tem um bar. Para quem gosta de bar. Eu não gosto de bar. Não ando em bar. Nem rio da minha família. Mas para quem gosta. É ali na frente. Bom, aqui é o final da avenida. No final da avenida tem esse mercado aí. Que é o mercado principal aqui da cidade. Ou da cidade não. Do bairro. Do bairro que é o mais barato. Que tem outro mercado lá para baixo. Descendo a nossa rua. Rodando essa casa. Essa daqui. Nossa casa já está ali. Depois da igreja católica lá. De novo. Está vendo? Então. Para lá. Ali é o mercado. O mais barato que tem aqui. Nesse bairro. E. O mais próximo para a gente poder estar fazendo compra. E. O outro lá para baixo. Mais caro, né? Então a gente vem nesse mercado aqui. Mercado Real Mais. Aqui tinha uns comércios. Uma sorveteria e uma farmácia. Mas já fechou. Não sei porquê. Qual é o motivo. Que fechou. Ali tem uma barbearia. Né? Só que. É muito cara essa barbearia aí. Fazer o que, né? As pessoas não tem outra perto. Acaba vindo aqui cortar. A gente foi em outra mais barata. A gente se arrependeu. Por isso que a gente cortou. Nosso próprio cabelo. E aí do lado da barbearia. Tem outro. Mercadinho. Outro mercadinho. Ali tem mais plantação. Casa na frente do mercado. Mas enfim. Esse daí é o bairro onde a gente estamos morando. Uma coisa que eu não sabia que tinha aqui. Que eu acabei descobrindo. A casa dos irmãos aqui vende pão. Os irmãos lá da igreja. Ela faz pão caseiro. Bolo. Olha lá. E ela vende aqui. Eu não sabia. Agora eu sei. Aqui é a casa do nosso irmão. Que bênção. Agora chegamos aqui na rua. Que também uma das principais. Aqui é a rua que só sobe. Ela tem a ponte lá. Não come isso. Ela tem a ponte. Aí todo mundo se subir até ela. Tem que vir até aqui. Até os ônibus, né? E ela vai até o final. É uma só. Uma mão só, né? Então ela acaba sendo a rua da entrada da cidade. Do bairro, né filho? E essa boca aberta aí? Vamos vir. Eu quero ver a ponte. A ponte é lá embaixo. Então vamos ver aqui o final da rua primeiro. Estamos chegando perto do final da rua. Vamos ver a plantação que tem ali também. Ah não. Deixa quieto. Vamos descer aqui. Vai. Vamos descer aqui a rua principal. Aqui tem uma igreja. A igreja é terra boa. A igreja é de Deus do Brás. Que bom. Brás? Não sabia? Não sabia. Que bom saber que tem uma igreja pertinho de casa. Oito casas. Ah, casa do lado da igreja. Enfim. E aqui as casinhas, ó. Tudo bonito as casas, hein? Bem feita. Terreno é o que mais tem pra vender aqui. Já vou deixar aí o convite pra você, que é igual eu, que é um lugar tranquilo, de ser gato pra morar. Terra boa. É o lugar onde tá vendendo muito terreno. Terreno e casa é o que mais vende aqui. E tenho certeza, se você vir pra cá, você vai se apaixonar pela cidade. E vai encontrar terrenos baratinhos aí pra você comprar aí casa. E se você tiver um carro, as pessoas também trocam, né? Os terrenos. E aceita como entrada numa casa aqui o carro que você tem. Então, já fica o convite. Vem conhecer a terra boa aqui. E se você gostar e quiser comprar um terreno, uma casa, fica à vontade. É o que mais tem vendendo aqui, é isso aí. Bom, e como eu falei, a ponte já tá lá embaixo. Olha lá. Tem uma fumaceira ali da pizzaria queimando a lenha ali, o forno da lenha da pizzaria. Né, filho? Ah, eu já fiz um carro aqui. É o quê? Eu já vi um de carro aqui. Esse cara é louca. Você já veio de carro aqui? Sim. Tem um terreno. Aí, mais terreno, mais terreno. Tem terreno pra todo lado aqui. Estamos chegando ali. Ele correu, foi com tudo na hora que escutou o latido dos dogs. Voltou pra trás. Ô, meu medroso. Pensa no menino, meu medroso. Olha lá. Os cachorros só latem, só latem. Você vai ver se os cachorros que latem, eles não fazem nada, né, filho? Mas o Daniel morre de medo desses cachorros. Aqui, estamos chegando no final da rua, na entrada principal aqui do bairro. O bairro tem duas entradas. Tem essa entrada aqui e tem outra entrada lá pra cima. Essa entrada aqui é pra ir pro centro. E a outra entrada lá de cima vai pra Cidade Alta e pra saída de Peabiru. Outra cidade que tem aqui, perto de Terra Boa. E aqui é a pizzaria. Aqui é onde que é a pizzaria. Eles colocam a cadeira ali, ó, pro pessoal comer ali, porque é bom, né? Tem um lugarzinho. E aqui é a pizzaria. Pizzaria Itália. Mais terreno. Aqui é o córrego que eu falei pra vocês. Que tem aqui que parece ser um rio. Aqui é a ponte que vai lá pro centro de novo. Falei nisso, né? Tá vindo lá de cima. É, tá vindo fumaça e tá queimando lenha. E eu vou falar pra vocês. Essa daqui é a única pizzaria que tem no bairro. E nós já comemos pizza aqui, né? De outros lugares. Não gostamos. É ruim e caro. Vou falar logo a verdade. As pizzarias das outras pizzarias é ruim e caro. Mas essa pizzaria aí é a melhor. Tá na frente das outras, né? Tá na frente. E agora a gente vai subir a rua aqui. Que é a rua da padaria. A padaria onde que a gente compra pão. E é tudo perto da nossa casa também, né? Você pode ver que o bairro é um bairro... Não é muito grande. Mas já tem tudo aqui nele. Dá pra gente comprar de tudo. O que falta pra nós aqui mesmo é um posto de saúde. Que a gente tem que ir nos postos mais longe, né? Não tem posto aqui. Mas já tem promessa que vai ter posto por aqui, né? E creche. Também tá dizendo que vai ter pra que escola. Tem uma escola lá na saída pra Piabiru. Piabiru. Então vamos subir aqui a rua da padaria. Gente, eu pensei que meu pai podia ir lá pra estar com a minha escola. Na sua escola? É. A sua escola é pra lá, meu filho. Lá pro centro. Não, tá lá. Ah, pra lá não. Pra lá é a nossa casa. Tá perdido? Agora sim, chegamos aqui em cima. Olha lá. A igreja tá ali. A gente anda até aqui. E a padaria é ali na frente. Vou passar aqui pro outro lado da rua pra vocês verem. Essa rua aqui, ela só desce. Ali tá a padaria ali, ó. Padaria Jatacelanches. E a padaria mais próxima, né? Da nossa casa. E eu acho que é a única que tem no bairro, assim. Tinha outra. Esses cachorros gostam de latim. Né? Aí, ó. Aqui é uma padaria que a gente vem comprar os nossos pãozinhos todo dia, né, filho? É. E aí dá nos jogantes. Vambora pra casa? Claro que eu tô com certeza. É, já andamos bastante, né? Eu comprei lá ali. E olha que nós nem andou todo o bairro. Tem mais lá pra frente, mas enfim. Lá pra frente, lá deixa pra uma próxima oportunidade. Agora vamos voltar pra casa, né? É. Essa foi um pouco. Só foi um pouco do nosso bairro, pra vocês conhecerem. As coisas que tem por aqui. Meu Deus do céu. Não sei o que tá acontecendo. Os cachorros tá tudo latindo aqui hoje. Meu Deus. Deixa eu chegar em casa e eu volto com vocês. Prontinho. Chegamos em nossa casa. Aí, ó. É. Finalmente chegamos, né? Agora vamos descansar depois da caminhada, né? Caminhamos bastante. Daniel já tá lá. Ah, ó lá. Bebe no água. Passando lá atrás, ó. Ó lá. Pois é. Chegamos aqui. E... Davizinho tá dormindo. Vamos fazer silêncio, né? Davizinho tá dormindo. Mas é isso aí, galera. A gente viria mostrar pra vocês aqui o bairro que a gente mora aqui na cidade. E era essa experiência aí. A gente viria pra compartilhar com vocês neste vídeo, né? Andando pelas ruas do nosso bairro, né? Se você gostou, né? Se você gostou já, já vai fortalecendo no like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Cansei um pouquinho também, hein? Subi naquelas ladeiras ali. E a barulheira dos cachorros hoje. Tá querendo deixar a gente fazer o nosso vídeo. Mas enfim. Chegamos em casa aqui agora, né? Agora vamos tomar uma água. Descansar. Ai, ai. Hoje é sábado. Não tem nada pra fazer. Tá muito frio aqui na cidade, né? Eu creio que nessa época do ano. Aí por aí em São Paulo também tá. Eu vi relatos de um furacão que não tá no Senaonde aí. Por isso que tá vindo essa frente fria aí pra todo o Brasil. Não é só aqui. Mas enfim. Enquanto isso, né? Nós estamos aqui fazendo os nossos daily vlogs pra vocês. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Valeu. Tamo junto. Até aqui nos Ajudou o Senhor. E até o próximo vídeo.